Porcas e parafusos, ou arruelas, Helios, por que você acha que são as arruelas? Eu achei o parafuso um pouco mais pesado, mas a quantidade de arruelas é muito maior. Olha, o cara é cheio de técnica e de perspicácia. Ô, 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 João Pessoa, por que você acha que são as porcas? A gente também pensou assim, só como eles botaram na A, a gente foi na B. Ai, que medo. O primeiro vai ser o seguinte, se for a C, ninguém me deu, concorda? Certo? Então, por que eu até que peço a C? A C pesa 7,60 kg, certo? Muito bem. 7,60, anota para mim aí. Pode levar, pode levar, pode levar, pode levar, pode levar, pode. 7,60 já foi. C, você botou B, né? Você botou B, B. Vamos botar aqui para ajudar, então. B, B, é mais pesado da chuva.